E o Alex, né, que veio aí da cidade de Alpinópolis, ali passou também por passos pra chegar até Piuí, ele comentou aqui, chegou comentando que a MG 050 tá lotada, né, a rodovia tá parada aí. Alex, conta um pouquinho pra gente como que foi esse trajeto, duas horas pra chegar até Piuí? Mais de duas horas? Praticamente duas horas, né, Paulo? Saí de casa mesmo, de Alpinópolis, eram as 9h40 da manhã, cheguei aqui, era 11h20, né, e realmente o trânsito, ele tá intenso, isso já é algo que é muito normal na nossa região e é algo também que se cobra, que o usuário da rodovia MG 050 cobra desde que a nascente da Gerais assumiu a gestão dessa rodovia. Nós fizemos alguns contatos importantes nessa manhã, eu falei com uma fonte nossa, na Segovia, na Secretaria de Governo, que nos repassou o contato do diretor do DR, ainda não tive o retorno dele, assim que a gente tiver, a gente traz pros ouvintes da Onda Oeste. Essas informações, mas a priori, o que nos informaram é que não é responsabilidade do DR, que a responsabilidade é da nascente da Gerais. E o que a gente vê, eu falei com alguns usuários, porque foram duas paradas, que o pessoal tá fazendo ali recapeamento, tá fazendo a operação tapa-buracos, e eu falei com alguns usuários, né, desci do carro, falei com alguns usuários, e o que eles mais reclamam é justamente isso, não há motivo pra um trecho, que é um trecho praticamente curto, né, de 100 quilômetros, de passos até Piuí, você fazer duas, três paradas e paradas demoradas. Aí nós podemos observar, até fiz um vídeo lá, depois se a gente puder rodar e o pessoal puder colocar, Daniel, quiser colocar e a gente comentar depois, justamente sobre esse vídeo, é essa questão, que é um feriado prolongado, que agrava ainda mais essa questão da viagem e dessa mazela que precisa ser resolvida na MG 050. Vamos rodar? Pro pessoal que tá acompanhando o nosso jornal, tô fazendo esse vídeo, agora são 11h15 da manhã, tô quase chegando aqui na cidade de Piuí, e num trecho de 100 quilômetros aproximadamente, coisa de 90, 110 quilômetros no máximo, entre Alpinópolis e Piuí, entre passos e Piuí, já gastei aqui no trânsito quase duas horas. Vocês viram aí no jornal várias imagens, né, e o que mais chama atenção é que feriado prolongado, a nossa região costuma receber muitas pessoas, muitos turistas, e mesmo assim, a concessionária, a Nascente das Gerais, nós não conseguimos contato, infelizmente, depois se a Nascente quiser até manifestar, acho interessante, mas só pro pessoal de casa que tá acompanhando, o pessoal que tá ouvindo, pra entender, já foram dois trechos de parada, num feriado que já é comum, o aumento significativo do número de veículos, né, são muitos caminhões na rodovia, enfim, e é isso aí que você tá vendo agora, ó, famílias, crianças, idosos, trabalhadores, muita gente parado, uma forma aí da concessionária Nascente das Gerais irritar ainda mais o seu usuário, né, então de repente acho que pode haver aí um planejamento, uma nova forma de fazer gestão nessa rodovia, na MG 050 especificamente, que nos últimos anos o que a gente mais ouviu enquanto imprensa foi reclamações. Esse relato que eu trouxe foi da segunda parada que eu fiz, já chegando aqui em Piuí, entre o trevo de Capitólio e Piuí, tem mais essa parada, a gente fez duas anteriores, o pessoal continua acompanhando as imagens, e é justamente isso que eu falava, sabe, Edgar e Roseli, crianças, idosos, trabalhadores, porque tinha muito caminhoneiro também, e a gente vê a insatisfação dessas pessoas, então acho que falta, nesse sentido, um planejamento eficaz para que realmente esse problema seja sanado. Nós vimos e recebemos muitas denúncias durante a semana questionando, e acho muito interessante, e a sensação, posso até estar equivocado, mas a sensação é de que eles querem mostrar serviço, mas talvez esse não seja o momento, porque a região que nós somos riquíssimos, com a Serra da Canastra e com o Lago de Furnas, receber essa multidão de carros, e a gente ainda tem que passar por esse transtorno de reformas na pista, de repente, erraram no planejamento. Bem, nós temos até que pedir desculpas para os nossos ouvintes, porque essa semana nós divulgamos uma nota da Nascentes das Gerais, dizendo que não teria essas obras. Então, mas essas obras, elas seriam interrompidas a partir de amanhã, sexta-feira. Mas aí que está a questão da logística, que a Nascentes tem que pensar, porque em alguns municípios tem ponto facultativo, tem feriado, pode ser decretado, e começa na quinta-feira a movimentação, para você chegar, por exemplo, a um destino como Capitólio, que recebe milhares de turistas, vindo principalmente de Belo Horizonte, Ribeirão Preto, os grandes centros. São Paulo? São Paulo. Então, a questão da logística, de pensar isso, não está na questão só no dia do feriado. O que antecede também o dia do feriado, porque é nesse dia, hoje, quinta-feira, que está havendo um trânsito maior. Amanhã as pessoas já querem estar nos seus destinos descansando. Exatamente. E sempre foi assim. Exatamente. E é interessante, Paulo, só para concluir, eu falei com um ouvinte, que ele saiu de São Paulo ontem, ele falou assim, Alex, o trecho de São Paulo até Guaxupé, para mim, foi muito tranquilo, mas quando eu fui para São Sebastião do Paraíso e peguei a MG 050, a sensação é que eu gastei o dobro do tempo. Ou seja, o cara sai de São Paulo à noite, por volta de 8 horas da noite, ele consegue estar em Guaxupé, São Sebastião do Paraíso, com 3 horas, e depois ele gasta esse mesmo tempo num trecho, que é praticamente a chegada do destino. Então, acho que a Nascente das Gerais peca muito nesse sentido. Só concluindo, falei com a assessoria do governo do Estado, da Secretaria de Governo, e disse que realmente tem que passar por essa transformação, porque é uma forma de tentar cuidar, uma forma paliativa de tentar cuidar da estrada que foi deixada. Essa foi a justificativa, mas que não convence. Alex, você tem um áudio aí, que você prometeu para o pessoal? Nós cobramos aqui no começo, que o governo não tinha se posicionado em relação à MG 050, e gentilmente, ele está trabalhando hoje, mas nos atendeu, o diretor-geral do DR, o senhor Rodrigo Tavares, ele nos enviou um áudio aqui, com exclusividade até, é o único veículo de imprensa da região hoje que está recebendo esse áudio, o diretor do DR, Rodrigo Tavares, a Onda Oeste, e eu vou pedir o Daniel, o pessoal da técnica, para colocar para os ouvintes da Onda entenderem qual é o posicionamento do DR. Boa tarde, Alex, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores do jornal. A recomendação nossa é todo mundo dirigir com muita prudência e muito cuidado nesse feriado, porque a gente sabe que muita gente vai estar se deslocando para a região sul do estado, para a região de Capitólio, região de Furnas, então é um momento de muita tensão, ainda em alguns locais do estado persistem chuvas, o que deixa as rodovias mais perigosas, e com o trânsito cheio, devido ao intenso movimento do feriado, a gente perde muita prudência e muita calma nesses deslocamentos. A gente voltou a recuperar as estradas em todo o estado, com provias, o maior programa de infraestrutura, de investimento nas nossas rodovias da última década, mas a gente ainda tem muitas estradas que precisam de receber investimentos, então a gente pede aí a paciência para o usuário, para o motorista, para que todo mundo chegue com segurança no seu destino. Está aí o áudio do Rodrigo, ele vem de encontro com o que o Edgar e a Roseli acabaram de falar, né? Essa questão da prudência do trânsito, tem que partir mesmo do condutor, do motorista, mas o bom é que ele assume a responsabilidade de que ainda precisa melhorar muito, e eu acho que nesse momento que ele pede paciência para o usuário, ele está assumindo essa responsabilidade que o governo está tentando fazer alguma coisa, e que precisa ser feito logo, né, Edgar? Bem, eu tenho um pensamento um pouco além disso, e nós temos que provocar uma reflexão nisso, sobre isso na sociedade. Eu acredito que o governo, seja Minas ou seja o federal, ele não tem condições de ficar lidando com estrada. Eu acho que não tem expertise nisso, não tem dinheiro para isso, e eu acho que a iniciativa privada ainda seria a melhor maneira de solucionar problemas relativos à manutenção de estrada. Porque fica na mão do governo, você depende de licitação, você depende de uma série de coisas que travam o que tem que ser feito. Ah, Edgar, você é a favor do pedágio, você quer que a gente paga mais imposto? Olha, eu vou ser bem sincero, se nós não tivéssemos a AB na Centro das Gerais, fazendo a manutenção, ainda que precária, ainda que demorada as ações, essa rodovia aqui já teria muito, mas muito mais acidente do que já houve. Porque o governo não tem capacidade imediata de resolver o que precisa resolver. Nós temos rodovias federais no Brasil, no norte de Minas, no norte do país, que até hoje está em terra. Nós estamos em 2023, olha quanto que esse país arrecada de imposto, quanto dinheiro tem. É R265 aqui do nosso lado, que liga Guaxupé, São João del Rey. Isso é uma vergonha. Nós temos aqui a MG que liga Pimenta, Aguapé, ainda não terminou. Não terminou. É uma coisa, por isso que eu falo, a questão tem certas situações que o governo não tem capacidade para gerir. Tem que ser iniciativa privada. Não tem jeito. Se quer um resultado imediato, é isso. Porque o governo peca por isso. E não é o Zema, não é o Lula, não é o Bolsonaro. É qualquer governo que entrar. A máquina pública anda muito devagar. E essa questão que você fala, um processo licitatório, só para fazer um projeto, eles fizeram um trabalho aqui recentemente também na região, para fazer a ligação da MG 446 do Trevo de Furnas até a cidade de Nova Resende. Só o projeto, o governo precisaria de dois anos para fazer o projeto. Aí vem mais o processo licitatório, que leva seis meses, 90 dias. Enfim, realmente, essa questão burocrática do Brasil, ela traz muitos agravos, né, Roseli? Com certeza. E a gente sabe que a nossa região aqui mesmo, para poder fazer esse pedaço aqui, foi assim, muitos anos, bem além do que estava previsto, né? E isso sendo a iniciativa privada, sendo uma concessionária, né? Ou seja, que tem mais facilidade para fazer a obra, para contratar e tudo mais. Imagina se estivesse na mão do governo? É, só trazendo um relato, o Gaspar, que é responsável pelo Departamento de Estradas e Rodais, aqui na Regional de Passos, uma vez ele nos relatou que é complicado até para contratar a mão de obra. Até para você conseguir mão de obra operacional para fazer a capina na beira da rodovia, é complicado você fazer esse processo de contratação. Infelizmente, nós estamos num país burocrático e essa questão de... Como que é o nome do responsável do DR aí? É o Rodrigo Tavares, diretor. O Rodrigo. Aí a culpa sobrecai sobre ele. Sim. E ele fica como ineficiente às vezes, mas não depende dele certas coisas, né? Tem vários trâmites que têm que ser feitos e você não consegue liberar. Então o gestor da área às vezes fica passando por incompetência, incompetente, mas não é bem assim. É questão burocrática do próprio governo, do próprio sistema, mas é preciso uma reflexão sobre isso, tá? O governo não tem capacidade para gerir a manutenção de estradas, não.